Sim, mas também não é... também não é... também não é um minuto é muito, não é? Como? Um minuto é muito. Eu ontem tive aqui umas interações porque há gente que não vai à página... Isto está no ar já? Bom, deixem-me só dizer àqueles meninos, perdão, àqueles fofinhos que às vezes vêm para aqui, para a minha página pessoal e por sinal, com insultos, podem continuar. Eu tenho umas costas monumentalmente largas, perceberam? E é assim, há 30 anos que faço isto e há 30 anos que sou objeto de bullying de algumas pessoas desse lado. Não estou nada preocupado com isso. Portanto, se quiserem continuar, vai para o lado que eu durmo mais descansado. Bem, então vamos ao... vamos lá conversadores. E para dizer o quê? O Ministro das Finanças, que eu conheço pessoalmente e de quem gosto pessoalmente, quero dizer aqui, já devia ter saído do Governo. É aquilo que normalmente na linguagem de rua se diz, já devia ter ido para o outro. Bom... E já devia ter saído do Governo por causa daquele episódio e com Caixa Geral de Pósitos. Como se recordam, o que aconteceu naquela altura foi que o Ministro convidou António Domingos, que era Vice-Presidente do ABP. E António Domingos colocou várias exigências. Uma delas muito séria. Que era, nós, eu e a equipa que eu vou buscar. Onde havia pessoas de fora de Portugal. Não queremos estar sujeitos ao estatuto de gestor público. O que é que isto queria dizer? Que a sua vida seria escrutinada ao milímetro. Nomeadamente, porque tinham candidato às declarações de património e de rendimento ao Tribunal Constitucional. Ora, você está a ver, algumas das pessoas estavam naquela comissão executiva que viam lá fora. Alguns tiveram carreiras interessantes lá fora. Divulgarem o seu património e o seu rendimento. Era uma chatice. Bom, mas foi esta a condição que António Domingos colocou. E o Ministro aceitou-a. Este é que eu vou. Embora, em privado, algumas pessoas do Ministério das Finanças tinham passado os últimos meses a dizer aos jornalistas que não tinha sido bem assim e não sei das coisas. Bom, olha, eu não gosto de desmentir ninguém, mas o Jornal Eco, eco.pt, dirigido pelo meu amigo António Costa, traz esta história, que é a troca de correspondência entre o Ministro das Finanças, o Ministro do Ministro, e António Domingos. Onde fica claro que, afinal, o Ministro das Finanças combinam mesmo fazer aquilo que é isentar aqueles senhores do estatuto do gestor público. Olha, é preciso ir muito longe. Aqui há algumas situações e é só citá-las que mostram isso claramente. Se não reparem nesta passagem. De facto, diz António Domingos, a não sujeição da administração e estatuto do gestor público consistia desde o início uma premissa essencial para o projeto de recapitalização da CGD na ótica do gestor privado e permitia atrair para o projeto uma equipa internacional de profissionais e foi uma das condições acordadas. Não foi com o nosso senhor, nem foi comigo, foi com o Ministério das Finanças. Para aceitar o desafio de liderar a gestão da CGD e do mandato para convidar os tantos membros dos órgãos sociais como, de resto, o Ministério das Finanças confirmou. Ora bem, já percebeu porque é que o Ministro andou aqueles meses todos que não respondia claramente às perguntas e havia gente do gabinete a dizer que, afinal, não tinha sido bem assim. Pode estar aqui a prova. Esta coisa, esta correspondência, está nas mãos da Comissão de Inquérito e mostra a falta de vergonha total com que este projeto foi conduzido. Se o Ministro tinha acordado aquilo com o Dr. António Domingos, devia tê-lo assumido publicamente. Mais grave do que isto, como se recorda, estamos a fazer um bocado de história. Quando esta questão se colocou, o secretário do Estado de Mourinho Feld, da confiança de Mário Centeno, veio dizer para a comunicação oficial Ah, mas se é assim muda-se a lei. Está a ver aquele rei francês? L'État, c'est moi. O Estado sou eu. É isto. Isto é inadmissível. E esta troca de correspondência que é divulgada hoje e que está nas mãos da Comissão de Inquérito é mais do que suficiente para o Senhor Presidente da República que eu gostava de dizer bem de ele no dia deste momento não consigo, confesso. Com estas coisas não consigo. O Senhor Presidente da República, ainda aí a fazer uns fretos monumentais, esta história toda, devia pensar duas vezes e devia exigir ao Primeiro-Ministro que o Senhor Ministro das Finanças fosse regressar ao Banco de Portugal ou fosse a dar aulas de economia. Porque não é tolerável que um servidor da coisa pública tenha este comportamento. E já agora, para aqueles fofinhos que às vezes vêm aqui por uns insultos, eu só quero lembrar uma coisa. Por coisas mais graves do que estas, houve ministros... Perdão, menos graves do que estas, houve ministros que foram parar o olho da rua. E mais. Ainda há pouco tempo disse demissões por tudo e mais alguma coisa. Isto é claramente um caso para pedir demissão. É inadmissível que o Ministro faça esta figura e é inadmissível que o Governo se porte desta maneira. Só um último pontinho. Já percebeu que voltámos à era das obras públicas? Olha, é anúncios de estradas, não sei o quê. Mais linhas de metro em Lisboa, mais linhas de metro no Porto, até uma nova ponte no Porto. Não tem nada contra o Porto. Portanto, esta crítica não é o Porto. Esta crítica é às obras públicas em geral. Algumas são necessárias, sim senhor, mas dá a sensação que nós estamos outra vez ainda a dar em dinheiro e podemos andar a fazer obras públicas por todo o lado. Eu sei que há eleições daqui a uns meses, autárquicas, dar jeito aos autárquicas de ganhar as eleições. Mas, francamente, não aprendemos nada com o que separados fizemos na última década? E que nos custou o resgate? Eu não queria voltar a passar pelo mesmo. Voltamos a falar na minha.